Meu caneco! Hoje é meu aniversário e eu não ganhei nenhum presente! Eu não tenho brinquedo nenhum! Ai, ninguém gosta de mim! Porém, o meu amigo tem um monte de brinquedos! E isso porque nem é o meu aniversário! O segredo dele pra ter tantos brinquedos é transformar coisas vivas em brinquedos de verdade! É isso aí! Mais um pra minha coleção! Ninguém pode saber o meu segredo! O problema é que ele me colocou na máquina, me transformando em um boneco! Então pra me vingar, eu vou transformar ele em boneco também! Ai, maldito! Fazendo ele virar minha boneca, transformando a sua casa em casa de boneca! Até os seus mobs em brinquedos! Não! O que você tá fazendo, seu maluco? Deixa seu like se você queria ter uma máquina dessa! Ai, eu não acredito que é meu aniversário e eu não tenho nenhum brinquedo pra me brincar! Mas não tem problema, porque eu vou fazer os meus próprios brinquedos! Essa aqui é a minha melancia! Em vez de eu comer ela, eu vou pintar pra ela se parecer com um brinquedo de verdade! Eu vou fazer os olhos... E a boca! Prontinho! Esse aqui é o senhor Meloncio! Eu amo ele, porque ele é o único que me entende! Credo! Que brinquedo horrível! Isso aqui é brinquedo de pobre! Hã? Meloncio! Esse é um brinquedo legal de verdade! É o meu super carrinho! Ai, Sandega! Você veio até aqui pra me fazer inveja no dia do meu aniversário! É claro que não, Xinglau! Eu vim aqui te dar um carrinho tão incrível quanto esse! Aham, aham! Ah! Eu sabia que você tinha um pouco de bondade no seu coração! Você é um ótimo amigo! Eu tenho aqui, ó! Toma aqui, ó! Seu carrinho incrível! Eba! Sandega! Isso aqui é um carrinho de copras! Não dá pra brincar! É claro que sim! Você acha que um pobre como você teria um carrinho tão legal quanto eu? É muito burro! Vrum! 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 Ah! Não, 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 não! Ah! E até que eu posso me divertir com esse carrinho de compras! Mas seria muito mais legal se eu fosse rico como o Sandega! Ele tem todos os tipos de brinquedos do mundo! Como bonecos! Videogames! Até casinhas de brinquedo! Às vezes eu fico me perguntando... Como é que o Sandega faz pra ter tanto brinquedo desse jeito? Nem tem loja aqui no Minecraft! Então assim que anoiteceu e eu caí no sono... O Sandega foi até a minha casa e pegou meu cachorro! Vem cá, cachorrinho, que você vai virar um brinquedinho na minha máquina! Não faz barulho, não faz barulho, senão o Xinglau vai acordar! P-p-peraí! Ô, o que o Sandega tá fazendo com o meu lobo? Que parcaria é essa, Sandega? Agora que não tem ninguém olhando, vamos lá pra passagem secreta! Fica quietinho, cachorro! Volta aqui, volta aqui! Agora você vai virar o meu brinquedinho! Vai, 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 vai! Ai, que lindo! Mais umzinho pra minha coleção! O quê? Eu não posso acreditar! Ah, Sandega! Ele transformou o meu lobo em um brinquedo! Ah, Sandega, seu bobão! O que você fez com o meu cachorro? Peraí, Xinglau! Eu acho melhor você não se mexer! Eu vou atirar em você com minha arma de brinquedo! Ah, não! Agora eu me ferrei! Ah, e agora você é meu! Ah, não! Me solta, me solta, Sandega! Não, 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 Sandega! Para, para! Desliga isso, desliga isso! Tchau, tchau! Ah, o que que aconteceu? Eu tenho apenas um pontinho de vida! Ah, e deve ser porque eu sou um boneco! Meu boneco querido, eu tenho um lugar especial pra você! Você vai adorar ficar aí dentro! Ele me botou em uma casa de Barbie! Eu não acredito nisso! Me tira daqui, seu maluco! Me tira daqui! Ai, ai, você é o meu melhor brinquedo! Agora você vai morar aí pra sempre! Eu não acredito! Alguém me tira dessa casa de boneca! Peraí, eu tô conseguindo me movimentar! Ai, que maravilha! Aquele bobão pensou que eu não ia conseguir me mexer por ser um boneco! Mas por algum motivo eu tô conseguindo andar! Peraí, que barulho era essa? Ai, o Sandega, essa não! Vira boneco! Ah, tá, eu achei que algum boneco tinha ganhado vida! Ai, maravilha, maravilha! Ele não pode saber que eu tô vivo! Porque agora eu vou escapar dessa casa de boneca! Se eu me jogar aqui no chão, com certeza eu vou de arrasta pra cima! É muito alto pra um boneco! Ainda mais eu que tenho apenas meio ponto de vida! Eu preciso encontrar a escada dessa casa! Vamos ver... Ah, tá aqui embaixo! Se talvez eu cair dentro daquele caldeirão de água, eu não ganhe tanto dano! Um, dois, três e... vai! Maravilha! Agora eu tô muito mais próximo do chão! Porque eu tô no segundo andar da casa de boneca! Preciso chegar no primeiro! Ai, ai, que vontade de jogar um videogamezinho! Hum, hum... Ai, essa não, o Sandega! Preciso aproveitar que ele tá distraído! Ai, ai, maldito videogame! Eu perdi! Ai, eu não vou aceitar isso não! Hã? Meu Deus, ele explodiu metade do quarto por causa disso! Eu preciso escapar logo! Isso aqui é uma... banheira? Por ela, eu vou pro primeiro andar! Maravilha! Encontrei a saída dessa casa! Agora eu só tenho que dar um jeito de chegar ali embaixo! Sem o Sandega me ver! Ah, ah, peraí! Ô boneco, quem foi que te deixou aí? Ai, droga! Feche esse brinquedo! Quer saber? Você fica bem melhor ali embaixo! Ai! Ele me puxou! E pelo visto, fora dessa casa de boneca, eu fico bem maior! Que coisa maluca! Agora fica paradinho aí que eu vou tacar um pouco de fogo na sua casa! Você não pode revidar mesmo! O quê? Não, não, não! Ele vai tacar fogo na minha casa real! Quero ver! Eu tenho que ver isso! Toma essa! Toma essa! Isso aí! Explode! Ai, não! Que raiva! O Sandega me transformou em boneco só pra fazer maldade com a minha casa! Eu vou me vingar pelo meu cachorro e pela minha casa! Ele vai ver! Ok, preciso saber se a barra tá limpa! Aham, aham! A barra tá limpa! Preciso chegar na máquina de transformar em boneco pra mim voltar ao normal! E se eu não me engano, era só pular nessa mola, vir aqui pro teto! E tinha uma passagem secreta! Achei! Ah, ela tá aqui! Um, dois, três e pronto! Lá, 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 lá! Uhum, uhum, meu boneco! Ah, peraí! Cadê o meu boneco? Ah, se você ganhar o ouvido, eu vou acabar com você! Ah, ele deve estar na minha máquina! Aqui tem uma alavanca! E ela tá ativada em brinquedo! Apertando ela, eu mudei pro modo humano! Então quer dizer que se eu pular aqui dentro, eu vou voltar ao normal! Maravilha! Eu virei humano e a minha vida tá completa! Ah, seu fujão! Quem mandou você sair da máquina? Volta, volta! Ai, não! Agora ferrou! Eu, eu não vou entrar! Ah, é? Então toma! Peraí! Isso aqui é arminha de brinquedo? Não dá efeito nenhum! Como é que não? Toma, toma! Você já deve estar morrendo! Não, isso é uma arma de plástico! Não dói! Me dá essa porcaria! É só eu pegar essa arma de plástico e tacar aqui na máquina! Porque assim vai virar uma arma de verdade! Ai, como assim? Agora, entra na máquina e vira um brinquedo! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Tá bom, só não me machuca! Ai, seu chato! Me faz voltar ao normal! Mas nem pensar! E agora que você tem só um de vida, você não pode fazer nada porque é um brinquedo! Eu ainda posso correr! Eu ainda posso correr! Negativo! Toma, poção de extrema lentidão! Ai, maldito! Agora eu realmente virei um brinquedo! Isso aí! Não pode se mexer! Mas ainda eu não tô satisfeito! Eu vou pegar você, ô seu brinquedo chato! E te levar aqui pra fora pra tomar um sol! Me larga! Me larga! Eu não sou brinquedo! Eu não sou brinquedo! Eu botei o Sandega em uma mini prisão! Porque ele vai ver eu transformar tudo em brinquedo bem devagarinho! Inclusive fazer a sua casa virar uma casa de brinquedo! Ai, me tira daqui! Pelo amor de Deus, eu não aguento mais! Pro Sandega não se sentir tão sozinho naquela prisão, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu lobinho de estimação que virou brinquedo, jogar aqui na máquina e deixar ele virar real pra brincar com o Sandega! Agora brinca com ele! Ai, ai! Ele tá me mordendo, Xinguilão! Peraí, me ajuda! Me tira daqui! Eu faço o que você quiser! Ai, ai, ai! Que dor! Que dor! A segunda coisa a se fazer é transformar em brinquedo a tartagura do Sandega! Olha só! Ela tá toda feliz brincando no trampolim dele! Ah, não, Xinguilão! Se você mexer com a tartagura, eu te mato! Sandega! Olha quem eu vou levar pra sua máquina! Ai, não basta esse cachorro me perturbando! Agora tu vai pegar a tartagura! Deixa seu like pra mim transformar ela em brinquedo logo! Ah, você deixou! Vai lá, tartagura! Ih, tadinha, velho! Ah, entra, entra aí! Sandega! Olha o presente que eu tenho pra você! Tartagura! Ai, não! Ela virou brinquedo e nem foi do melhor produto! Por quê? Agora ela é de plástico! E sabe qual é a fraqueza do plástico? Calor! Vai derreter, minha filha! Não, tartagura! Ai, eu te odeio, Xinguilão! E agora tá na hora de transformar sua casa em casa de brinquedo! Eu só tenho que conectar a redstone até o meu super, hiper, mega botão! Prontinho! Máquina conectada! Agora eu vou ativar! Não! O que você tá fazendo, seu maluco? Prontinho! A casa dele virou uma casa de boneca gigante! E agora é só eu pegar o meu celular da Barbie... Ih, eu transformei meu celular real em um celular de brinquedo! E eu vou chamar a minha amiga Barbie pra tomar um chá com o Sandega! Prontinho! Ai, Barbie! Vamos tomar um chazinho da tarde com o Sandega? É, ela não vai me responder porque ela é um brinquedo! Mas tá até o Kim! Não, não! O que você fez com minha casa? O que você fez com minha casa, Xinguilão? Relaxa, meu filho e aproveita o chá da tarde com seu novo amigo Ken e sua nova amiga Barbie! Não, não! Eu odeio esses bonecos! Eu odeio, eu odeio! Sandega! É melhor você se comportar porque você é meu brinquedinho! E o que você vai fazer? O que eu não! O que a Barbie vai fazer? É hora de maquiar! Toma essa, Sandega! Não, 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 não! Prontinho! Você virou uma linda boneca! Para com isso! Para com isso! A minha máquina atualizou! Agora eu posso transformar as coisas de longe! Eu posso espalhar esse tanto de brinquedo pela casa do Sandega? Desse jeito! E agora com meu controle transformador de brinquedo! É só eu ativar pra transformar isso tudo em coisas reais! Vai lá! Eita! Maravilha! Eu virei humano de novo! Ai! E as abelhas também! Socorro! Socorro! Me ajuda! Ai! Ai! Tá doendo! Ai! 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 Tá doendo! Todo mundo fora explicado! Sai! 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 Ai! Cadê o lago? Cadê? 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 Ai! As abelhas viraram de verdade e estão correndo atrás do bobão! Se inscreva no canal pra elas ferroarem muito ele! Ai! Sai! Ai! Prontinho! Nem doeu! Ai! Que engraçado! Mas peraí, Sandega! Ai! Xinglau! Sai da minha vida! Sai da minha vida pra sempre! Eu não aguento mais! Ai! Eu tô ficando com todo o Sandega! Que tal eu dar um presente pra ele? P-p-p-presente? Ah! Se for brinquedo eu quero! Eu adoro brinquedos! Como aqui, meu filho? Um monte de creeper de brinquedo pra você! Eles são de pé, Lúcia! Ai! Que legal! Valeu, Xinglau! Agora é só pegar minha máquina e transformar eles em real! Ah! Ai! Peraí! Não! 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 Desculpa! Trolou o Sandega! Tá muito bom! O problema é que ele morreu e ele vai renascer em outro lugar! Ai! Maravilha! Agora eu posso recomeçar minha vida do zero! Ai! Que casa linda que eu fiz aqui! Ele nunca vai me achar! Ai! Droga! Eu tô com muita fome! Não tem nada pra eu comer! Ah! Peraí! Eu acho que eu tenho um pouco de porco aqui! Ah! Ai! Tá vazio! Ai! Eu tô sem nada! Mas ainda bem que eu fiz uma fazendinha de porcos pra eu poder comer quando eu quiser! Ai! Ai! Foi mal, porquinhos! Mas eu estou com muita fome! Então eu vou ter que matar vocês rapidinho só pra dar uma comida! Peraí! O Sandega acha que vai se safar nada, vida, não! Transformar em porcos! Hã? Não! 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 Peraí! Porcos de brinquedo! Ah! Não! Eles são de plástico! Eu vou morrer de fome! Ah! Que engraçado! A gente acabou com a comida do Sandega! Ai! Tá tudo dando errado na minha vida graças àquele tal do Xinglau! Ah! Pelo menos eu ainda tenho meus brinquedos raros edição ilimitada! Aham! Aham! Meu dragão raro edição ilimitada e minha cabeça de Wither! Ah! E eles são muito raros e foi tudo o que me restou da minha coleção! Ah! Eu não acredito! Ele tem um brinquedo de Ender Dragon e um do Wither Boss! Agora ele vai ver! Transforma em real! Ah! Que que é isso? Ah! Eles ficaram de verdade! Não! 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 Corre! 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 Peraí! Eu tenho uma espada de diamante! Isso! Com isso eu consigo acabar com eles! Vem cá! Vem cá! Toma essa! Peraí! O Sandega tem uma espada de diamante! Não! Narina não! Transformar em espada de brinquedo! Venham aqui! Lutem comigo! Hã? Ah! Virou uma espada de plástico de brinquedo! Ah! Isso é inútil! Não! 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 Alguém me ajuda! Ah! Vem cá! Ai! Que dor! Pera! Pera! Toma essa! Toma essa! Ah! Não! Maldito xinguimão! Ah! Eu não acredito! Foi tão bom! Comenta aí embaixo se você também queria ter um poder desse! Muito obrigado por assistir até aqui! E vejo os dois últimos vídeos! Tchau! 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 Tchau!